E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Salt and Sacrifice, Soulsvania sensacional pra PC e multiplataformas, a gente resolveu concluir a gameplay dele, e hoje a gente vai fazer mais uma área aí chamada Mico Nevado, alguma coisa assim, vamos lá? Muito bem, estamos aqui no Vale do Perdão, nós estamos usando uma build de força, no último vídeo a gente foi pra Bolgaran, é, não, Charco de Corvios, Charco de Corvios, e hoje a gente vai fazer o Pico da Pedra Macabra, no Charco de Corvios, pra quem tá fazendo build de força, tem um mago lá de carne ou de pele, só derrotar ele mil vezes, pegar os itens que ele dropa e fazer craftarias incríveis, eu falei de craftarias incríveis, o que a gente fez de novo foi um anel e um amuleto, ele aumenta a nossa força e resistência. nós estamos usando uma machadinha simples, vocês podem ver, extremamente forte aí contra os inimigos. Hoje a gente vai ter que enfrentar, é obrigatório enfrentar três magos, são dois chefes e vamos pegar o poder que nos permite, é, tem umas, umas, como é que eu posso dizer? umas rajadas de vento, e são, é possível navegar nelas, só que até então não era possível, e é isso que a gente vai pegar. Tão de sal, ó, uns bordão pesado, viu? Pra quem tiver, pra quem quiser fazer aí, é, ah, eu quero platinar esse jogo, o segredo é simples, basta matar os magos, é isso, tudo que você tem que fazer neste jogo é derrotar os magos, mais nada. Se quiser explorar tudo, basta, derrotando os magos, você vai encontrando todas as áreas, todos os itens, todo jogo gira em torno, derrotar os magos. Se não me engano aqui já é o chefe. Um chefe duplo, bem enjoado, os dois que permaneceram. Tem um grandão e um pequenininho. O ideal é acertar o grandão, que é mais bobão. Prefiro ignorar por completo o menor. O menor vai ficando mais bravo. Tomar duas poções ao mesmo tempo. Pronto, menos um. O ideal seria, né? Seria mais ou menos metade do HP, né? Um ser derrotado. E depois o outro. Conseguimos aí... Foram duas... Foram duas... Dois ídolos, né? Comum? Como foi o comum? A coisa comum que pode ser desmanchada lá no acampamento. Olha lá. A rajada de vento que eu mencionei, ela faz um barulho muito parecido com... Muito parecido com... Quando você encontra os altares dos bruxos, né? Das caçadas. Fragmento inocente. Tá aqui. Rolo de tecido etéreo. Algo interessante. Ao contrário das outras ferramentas, o rolo... Ele não te conta como é que é usado. Então, eu tive que olhar numa ajuda. Porque insiste nisso, inquisidor. Seu esforço foi além de um simples encargo, mas o que você espera obter. A duração do seu rei, ele não pode ser uma casca, uma carcaça putrida. O amor dos deuses, eles não o amam, inquisidor. Existe apenas a coisa que alegra o seu sofrimento. Que palavras doces. Agora, vamos atrás das caçadas. Precisamos derrotar três magos. Aqui, o desacerto foi... Quase. Não tem um lugar correto para se... Preservar... Os... As unidades usam... A katana... São extremamente rápidas. Podemos bobear. O ideal... Como a gente fez 28 mil... Negócios... O ideal seria... Voltar para o acampamento. O acampamento, não é? Usar esses recursos para ficar mais forte. Mas, a gente é estúpido, né? Zig-Zack-Zoom. Olha que belo nome que esse magro tem. Terror e Zig-Zack-Zoom. Ele está para baixo. Agora é a parte chata da caçada. E é a ir atrás do mago, né? Até encontrar ele... As unidades que te auxiliam ou atrapalham... Então, esses bodes... Eles pulam de cabeça. São terríveis. Terríveis. Bom... Essa parte... Basicamente, a gente... Vai atrás da... Ah, isso não está bom. Isso não está bom. Dois magos... Pegamos aqui dois magos no mesmo lugar. Quando isso acontece, o que fazer? Ah, ignora, né? Ignora por completo. Finge que não está acontecendo. O que importa é que o Zig-Zack está subindo. É sempre bom coletar tudo que os... As unidades que ele... Gera, dropa. Que são os itens de craftaria. Olha os bichos brigando entre si. Nem acho ruim. Muito feia essa unidade... Que é um cérebro com pérola, né? Vamos dar um pouquinho de dano nele. Nem parece que pesa tanto, né? Cai igual uma tonelada. Esse aqui não é o... Não é o mago que... Vamos enfrentar agora. Ignora ele. Evite conflito com eles, viu? Nossa... O que foi que eu fiz? O mais importante... Para ele se movimentar... O mago... Eu sempre achei que era dar dano nele. Mas o dano ajuda... Mas o dano ajuda... A longo prazo o dano... Dá uma ajuda, viu? Quando você vai enfrentar ele... O HP está um pouco menor. O que é isso, irmão? Vamos descansar e abastecer? O mago está por aqui. Olha isso. O dano é incrível. Se eu não me engano... Ele já está no lugar onde... Nós vamos encontrá-lo, né? O lugar final, né? Vou comer aqui umas frutas de sangue... Mais conhecidas como maçã. Tá aí o zig-zag-zoom... A mente amaldiçoada. Dá um cérebro. Brutal, hein? Vamos com calma. Ai, meu Deus. Tomamos aí uma quantidade considerável de dano. Nossa, o stun foi muito rápido. Mas deu tudo certo. Estamos bem fortes. É sempre bom ficar forte. Se tiver muito difícil a área... Volta para a área anterior. Arma. Arma... Arma a sal. E depois... Ver o que faz. Olha que beleza. Parte externa. E aqui... Vamos enfrentar... Vamos enfrentar... Zarumantan. Ai, que belo nome. Não supera a zig-zag-zoom, né? Aí, ó... Lembre-se que se... Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Ah, eles esperam eu ler. Tudo bem. Apliterados com... 40 mil de sal no bolso. Aí. Zarmantan espectro temporal. Deixa eu eliminar as unidades aqui primeiro. Isso aqui, ó. Aí, o pulado errado é... Olha que beleza. Pegar uma certa distância dele. Uma outra unidade ali. Dando mole. Ai, ai, ai. Isso vai dar ruim. Tem a machadinha nele. Derrotado. É muita coisa na tela, mas... Dá para administrar bem. O ataque circular e de pilar, eles... Meio que... Vou pegar aqui, ó. O próprio primeiro. Eles meio que desaceleram. Então, você tem que ter muito cuidado. Tic-tac. Dois tics para frente. Quatro para trás. Quatro tics para frente. Oito para trás. Oito para frente. Dois tics para trás. Tic-tac. Você voltou para o começo. Tic-tac. Uma roda não tem começo nem fim. O tempo não tem começo nem fim. O fim dos cronofagos. Cronófagos é o começo do tempo. O fim do tempo é o começo dos cronófagos. Tic-tac. Ah, ele... Claramente... Está maluco, né? Está maluco. Muito bem. Feito. E agora? Bom. Temos que encontrar mais um mago. Senão, não tem como ir para a área final. Será que é aqui para baixo? Provavelmente Antigo anexo Olha que legal Machada A vantagem desse inimigo Aqui, logo de cara Já encontramos Draexenere Draexenereum É bem legal Ele é um dragãozão Ele nos força A explorar em uma área Nova Tem um NPC novo Milhares de possibilidades Errompem a todo momento Cada uma delas Leva outras mil Até a infinita Da aleatoriedade Conta a história De números Nascer Papo furado Sim Isso que importa Sim Esse mago que é um dragão Ele é terrível A nossa dificuldade mora No tamanho da nossa lâmina Uma lâmina curta Então Para quem tem uma espada Um pouco mais longa É mais fácil acertar A gente Muito bem Descanso do peregrino Aqui é interessante Porque a gente Tem que ir para cima Para ir para baixo Se eu não me engano Para cá Deve ter alguma porta Não Tem um atalho Aqui Isso que importa Segui o vermelho Tem algumas unidades Um pouco diferentes Aqui Invisíveis Esperar elas Darem o bot Para Vai fora Maluco Esse não é O Draex Vou pegar umas machadinhas Nele Para ver se ele vai embora Embora Rapaz Para podermos nos concentrar No que importa Engraçado O Draex Não está para lá Então Vamos usar O nosso poder O bicho está pegando Aqui Vamos fingir Que não está acontecendo Nada É um dragão Então Ele tem esses dragõezinhos Eu acabei nem vendo O nome Dessa área Os dragõezinhos Bonitinhos Agora é um dragãozão Já não tão bonitinho Olha isso O bicho solta raio laser Nossa Eu achei que tinha Caramba Vai bater Numa ansiedade Porque já tem Um Monolito Aqui Primeira coisa Recuperar a humanidade Está mais ou menos Aqui para dar Uma contornada No problema Que é grande Sai fora Draexion Por algum motivo O HP dele Não Manter a distância Absoluta dele Para se recuperar Pronto Derrotado Não é muito Traumático Mas Tem momentos Curtos Para enfrentá-la Mago Devorada Olha o tanto De sal Que a gente tem No bolso Você sabe o que significa isso Inquisitor Acabei de destruir um deus Você está delirando Talvez tenha sido A minha nobreza mortal Que me levou Ao banquete Dos deuses Mais delírio Ha Sangue divino do dragão Corre nas Das vias Corrupto Imaculado E puta Todos malucos Nesses magos Bolsa grande De prata Como a gente está com 80 mil Negócio Até fora Maluco É um pouco Difícil fazer Esse pulo Aqui Que eu fiz Vamos retornar Ao acampamento Gastar Isso tudo De sal E Para o chefe Da área Obter a runa Para a próxima Área Do jogo Bem da hora Que bom Se a gente conseguir Passar os bodes A gente vai enfrentar O dragão Sempre colhe as frutinhas Agora envolve Um parco Violento Qualquer erro É a perdição Não precisa Ficar ansioso Em relação Ao vento Você pode navegar Muito cuidado Com essas unidades Elas parecem Fáceis Mas não são Está vendo Olha o dano Que ela dá Uma bobeada É o suficiente Para um desacerto Incrível Já está chegando Onde tem que chegar Aí é Por favor Não Olha só Que lugar Da hora Tem um Corta-caminha Aqui Para o lado Direito Vai lá No templo Essa porta Só abre Com três magos Não adianta Existir Está aqui O Pylon Tudo bem Acabou tudo O nosso Poder Aglomerado De piracinhos Claro que Foi uma estupidez Que a gente fez Duvido Você pular Aqui Olha onde ele está Infeliz Bem Bem chatinho Aqui O que a gente vai fazer É o seguinte Vamos abrir um corta-caminha Ali Para não ter que passar Por essa parte Que é um estorvo É uma dor de cabeça Tem um vampiro A gente simplesmente Vai ignorar Ele Quer dizer A gente vai tentar Ignorar Ele Ele é um chefe Repetido Sai fora Irmão Por favor Sai É um estorvo Muito grande Queria se retirar Por favor Sai Daí Estorvo Apesar de não parecer Está tudo indo Mais ou menos bem E aqui Que é o atalho O dano Que a gente tomou Finge que nada aconteceu Só corre para cá E abre a porta Sinceramente Nada disso importa Ignorar esse menino E vamos voltar Aqui para o dragão Se ficar muito difícil Basta equipar Aí um Algum set Que dê É que bom No geral Dá para atacar Ele bastante Enquanto ele dá Golpes de mão E rabada Uma poção Aí Estamos indo bem Quase acabando Ah não Não cara Por favor Pronto Resolvido Se deixar Ele cospe fogo Sem parar E até a gente Tomar o desacerto Não dropa nada Que presta Se for ver Até pouco sal Que ele dropa 17 mil Mas é necessário Pegando aqui O fim do barco Tem essa árvore A marca arcana Queima profundamente Inquisidor É cruz da magia Me anuviu a mente Vive mil anos E nunca senti ódio Agora Ah Dá uma runa E O acesso A mais uma área Bosque dos anciões Sabe o que a gente vai fazer agora Encerrar o gameplay É isso aí Bastejador Umbroso Muito bem O que que eu vou fazer Pro próximo vídeo Em off Vou fazer isso em off Tá Eu vou Para o charco de corvios Farmar itens Pra Craftar Uma marreta Pra mim Que vai dar muito dano Muito dano Uma marreta nível S De classe 3 Está disponível aqui Para que a gente derrota mais magos Aparecem as opções aqui Essa marreta aqui Clava Clava Martelo de carne É bem rápido É bem rápido Vai ficar assim pessoal Está aí mais uma Parte da nossa gameplay Acho que essa é a antepenúltima Eu acho que são Só mais dois Ou três episódios Pela frente Gostou? Deixe seu like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente joga jogos E se é um Soulsvania Índia Não foi recomendado Mas a gente esperava Muito mais Não entregou tanto Viu? Mas Parece que tiveram Alguns updates Melhorou bastante Do que era Ficou bem melhor Deixe um comentário Para a gente Sempre ler E tentar responder Desse possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade